o nascimento estou comemorando um nascimento um bebê eu admiro um bebê desenvolvimento eu acompanho o desenvolvimento um crescimento um crescimento eu vejo crescimento eu vejo crescimento a juventude eu gosto da juventude uma criança uma criança eu brinco com uma criança eu brinco eu brinco amadurecimento amadurecimento eu vejo um adolescente 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 Eu aproveito a vida. Um humano. Eu entendo um ser humano. Eu entendo um ser humano. Existência. Eu medito sobre a existência. Eu medito sobre um indivíduo. Um indivíduo. Eu尊重o cada indivíduo. Eu respeito... 健康. Saúde. Eu重視健康. Eu valorizo a saúde. Eu valorizo a saúde. Um bem-estar. Um bem-estar. Eu尋求幸福. Busco o bem-estar. Busco o bem-estar. Eu mantenho a vitalidade. Eu mantenho a vitalidade. Um corpo. Um corpo. Eu alimento meu corpo. Eu alimento meu... 力量. Força. Força. Eu estou fortalecendo minha força. Um espírito. Um espírito. Eu estimulo minha mente. Eu estimulo minha... 意識. Consciência. Consciência. Eu elevo minha consciência. Eu elevo minha consci... Uma respiração. Uma respiração. Eu respiro profundamente. Eu respiro profundamente. Respirando. Respirando. Eu controlo minha respiração. Eu controlo...